Hoje eu venho aqui para te alertar para um perigo sobre usar a lei da atração. Existe um lado sombrio que ninguém quer falar, sobre o poder de ativar as forças ocultas do universo. Você deve usar as técnicas da lei da atração apenas se você estiver ciente de tudo que eu vou expor nesse vídeo, senão grandes tragédias podem acontecer na sua vida. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí, para desbloquear sua vida. Hoje eu quero te falar sobre algo muito comum que acontece, que é a pessoa ganhar aquilo que quer e perder depois. Você já deve ter visto isso em ganhadores da loteria. Muitos ganhadores recebem milhões, mas depois perdem absolutamente tudo. Alguns ficam até mais pobres do que eram antes. Como é que isso é possível? Eu vou te explicar. Nós temos, ao todo, sete leis do universo, conforme consta no livro O Caibalion. Eu falo bastante sobre essas sete leis no treinamento Mestres do Universo. Vamos falar hoje sobre a primeira lei, que é a lei do mentalismo. Diz essa lei que o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo que existe no universo é uma criação da mente. Nossos pensamentos e crenças moldam a nossa realidade. Tudo começa na mente, tudo começa naquilo que você tem consciência de ser. Você precisa ser aquilo que você deseja. Não é possível cocriar uma realidade de forma consciente, sem antes internalizar aquela realidade no seu jeito de ser. Se você ganha algo sem antes trabalhar o seu interior, o seu jogo interno, você vai depois perder. É por isso que muitas pessoas ganham na loteria e perdem depois. Elas não mudaram a consciência de ser. Dentro de si, elas ainda eram pobres. E aí elas desperdiçaram tudo. Com compras, festas, futilidades, ou mesmo em maus negócios. Até que elas perderam cada centavo que ganharam. Elas voltaram ao nível que o seu subconsciente estava programado para ganhar. É como se cada um tivesse um termostato financeiro. O termostato é um instrumento que faz com que a temperatura fique em certo limite. Por exemplo, você pode pegar o controle do ar-condicionado e regular o termostato para ficar em 20 graus. Pois bem, as pessoas também possuem um termostato financeiro, que é a quantidade de dinheiro que elas psicologicamente conseguem lidar. Existem pessoas cujo termostato é o de ter no máximo 2 mil ou 3 mil reais por mês. E se ela ganhar mais do que isso, ela vai dar um jeito de torrar tudo. Até retornar a essa quantidade de dinheiro que ela psicologicamente consegue lidar. Se você quer ser rico, você precisa ajustar antes o seu termostato financeiro. Você precisa ser uma pessoa rica na sua mente. Mesmo que você ainda não tenha dinheiro na matéria. Quando você se tornar no seu subconsciente uma pessoa rica, toda a sua realidade externa vai se ajustar a isso. Uma forma de saber qual é o seu termostato financeiro atual é observar o que é que você acha algo totalmente impressionante, incrível, absurdo, fora da realidade. Você só acha impressionante aquilo que você não tem consciência de ser. Por exemplo, ganhar 30 mil reais por mês é algo impressionante para você? Então é porque você não tem consciência de ser. Para alguém que já ganha 30 mil reais por mês, ou que até ganha mais do que isso, esse valor não tem nada de tão incrível assim. É algo totalmente possível e comum. Então se você quer alguma situação na sua vida, passe a achar isso algo normal e possível. Sem emoções intensas envolvendo aquilo. Sem deslumbramento. Ter um milhão de reais na conta deve ser visto como algo plausível para você. e não algo muito grandioso ou até impossível. Eu vou te dar uma dica. Comece a acompanhar o pensamento de indivíduos que chegaram ao patamar que você quer. Por exemplo, siga no Instagram o empresário Flávio Augusto. Geração de Valor. E comece a acompanhar os stories dele. Você pode aprender muito. Simplesmente acompanhando o que grandes pessoas pensam. Eu recomendo fortemente também que você se inscreva aqui no canal e assista aos vídeos recentes que eu publiquei sobre prosperidade aqui no YouTube. Tenho muita coisa para destravar sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até! Tchau! Tchau! Tchau!